Brasília, dia 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Jair Bolsonaro que invadiram o Congresso cantam um hino evangélico no plenário do Senado. Parecia até uma igreja em dia de culto. Vídeos como esses me fizeram questionar como a religião foi usada no movimento que tomou de assalto as sedes dos três poderes. Em busca de respostas, eu encontrei uma espécie de mundo paralelo nas redes sociais. Não é difícil achar ali pessoas que se apresentam como pastores e que misturam religião e política. Então eu quero que você deixe o seu like para que você receba o recado de Deus que eu tenho para você que mora num país chamado Brasil. Mas o que chamou minha atenção foi um grupo de pregadores que na maioria das vezes nem sequer tinha templo físico e usava as redes sociais para alcançar milhões pregando uma guerra santa contra adversários políticos. Durante seu governo, Bolsonaro se aproximou bastante de líderes evangélicos influentes. Mas depois que ele perdeu a eleição, esse universo começou a apresentar fissuras. Enquanto alguns pastores de grandes igrejas disseram que torciam pelo sucesso do Lula, uma parte das lideranças evangélicas não quis recuar e engrossou o movimento que contestava o resultado da eleição. Esse vídeo gravado em 15 de novembro, numa manifestação que bloqueou uma estrada no Espírito Santo, mostra a pastora Valdirene Moreira. A Valdirene tem um perfil semelhante ao de outros pastores influentes no movimento bolsonarista. O principal meio de atuação de vários desses pastores não são igrejas físicas, mas sim as redes sociais. Nessas plataformas, eles municiam com discursos religiosos quem sonha com o retorno de Bolsonaro ao poder. Desde o dia primeiro pra cá eu vim falando. Não acabou. Tá começando. E vai ficar na história de um povo que lutou, que lutou de todas as formas. Nesse vídeo gravado na noite de 8 de janeiro, Valdirene comenta as invasões que aconteceram horas antes em Brasília. Infelizmente, embora as acarias ensinem que não é por força nem por violência, muitas vezes no passado o Senhor permitiu coisas acontecerem pra que chegasse aquilo que é a vontade dele. A pastora Valdirene mora em Guarapari, uma cidade com 120 mil habitantes no Espírito Santo. Ela chegou a ter mais de 300 mil seguidores quando o YouTube derrubou o canal dela, mas ela jamais deixou de postar na plataforma. Além de publicar nos canais dos filhos, Valdirene criou duas páginas que continuam sendo alimentadas. Eu perguntei ao YouTube por que o canal principal dela foi derrubado, mas não os outros em que ela segue publicando. O YouTube não me respondeu, mas disse que a criação de canais alternativos por quem teve a página derrubada é uma forma de burla e que se detectar que esse foi o caso, vai derrubar as novas páginas também. Eu pedi a Valdirene uma entrevista e mandei pra ela várias perguntas. Uma delas, se ela não achava que os vídeos dela poderiam estimular a radicalização política. Mas a pastora não me respondeu. Ela foi a primeira líder religiosa que eu identifiquei nessa pesquisa, porque a presença dela no bloqueio da rodovia foi noticiada em alguns sites. A Valdirene me apresentou a um elemento bastante comum nos discursos desses pastores bolsonaristas, o uso de revelações e de profecias. Valdirene gravou esse vídeo poucos dias depois do primeiro turno. Ela diz transmitir uma profecia, um recado de Deus. Algo que estava oculto, seria mostrado aos brasileiros. E só então viria a vitória. Será que ela se referia a uma vitória de Bolsonaro no segundo turno? Valdirene não diz explicitamente, mas a grande maioria dos que comentaram no vídeo eram apoiadores de Bolsonaro e viram na fala da pastora sinais promissores sobre a eleição. Depois que a gente tratou do caso da pastora numa reportagem em texto e num episódio do podcast Brasil Partido, a gente voltou a contatá-la pra saber se ela gostaria de se manifestar. Mas não houve resposta. Mas qual o peso de discursos como esse no movimento bolsonarista de hoje? E de onde surgiram esses pastores que não dependem de igrejas físicas pra se projetar? Eu acho que a gente vive um pouco a era dos influenciadores, né? Abriu-se uma brecha, portanto, pra figuras que não têm uma posição de liderança dentro de uma grande igreja, né? Construírem um capital em torno de si a partir da atuação nas redes sociais. E por isso também não tem tanta responsabilidade também. Inclusive em termos legais. Pro professor Vinícius Duvale, a dinâmica das redes sociais também explica o surgimento desse tipo de discurso. Para os pastores que têm a sua maior diálogo, maior atuação nas redes sociais, há até um estímulo pra você ser mais radicalizado, porque as redes sociais são um ambiente que trazem essa radicalização maior, esse extremismo maior. Eu imagino que numa pequena igreja, se o pastor tem uma atuação muito forte nas redes sociais, mas de repente ele consegue inclusive uma renda maior dos canais virtuais, né? do YouTube, de publicidade, etc. do que propriamente da sua igreja. Eu mandei pro YouTube os canais dos pastores que eu cito nessa reportagem e perguntei se eles são monetizados, ou seja, se eles recebem um valor proporcional à audiência dos canais. Mas o YouTube me disse que não podia me responder por uma questão de confidencialidade contratual. Um dos canais que eu mandei pra eles era o deste pastor aqui. Reginaldo Rolim já foi vereador de Fortaleza e se define como apóstolo e profeta no Ministério Atalaia do Deus Vivo, uma pequena igreja no Ceará. Eu vi que Bolsonaro não ganhava a eleição e quem ganhava a eleição que estava lá era Lula. Só que, na realidade, Lula não ganhava essas eleições. Quem ganha, na realidade, é Bolsonaro. Só que os jornais e as matérias iriam dar que Lula estava ganhando a eleição. Nesse vídeo, gravado pouco antes da eleição, ele fala de uma revelação que teria recebido de Deus. Muitas pessoas dizem que Bolsonaro ia assinar a caneta, ia dar um golpe militar. Só que eu via que o exército é que tomava frente e intervia nas eleições e divulgava algo que estava em oculto e que estava sendo tramado há muito tempo atrás. Reginaldo vai além e associa a candidatura de Lula a uma grande conspiração demoníaca. Vida bem nesse sonho que o governo do PT, há muitos e muitos anos, colocou instrumentos, sabe? Mas eu não via como seres humanos, eu via como espírito, como demônio, como demônio. Que os demônios entravam dentro de instituições, no governo brasileiro, tanto no poder judiciário, como supremo, como primeira, segunda, terceira corte. E que o Lula fez um pacto, fazia um pacto com ele, mas eu não via o Lula, eu via um espírito. Que esse espírito fazia um pacto com os outros espíritos, para que esse espírito que estava representando, isso é um sonho, representando a pessoa de Lula, assumisse a presidência da república. O Reginaldo não respondeu a um pedido de entrevista que eu fiz para tratar dessas declarações. Uma das perguntas que ficaram sem resposta foi se ele não achava que essas mensagens estimulavam um movimento que resultou nas invasões em Brasília. Depois de veicular essas falas do Reginaldo no podcast Brasil Partido, a gente voltou a entrar em contato, perguntando se ele queria se posicionar. Ele não respondeu. Mas numa live que o pastor fez depois que o episódio foi ao ar, ele disse que o tempo da política tinha passado e que agora só pregaria a palavra de Deus. Mas como foi que a política brasileira virou tema de profecias e revelações divinas? Eu fiz essa pergunta a um evangélico que estuda teologia e já frequentou várias igrejas onde as profecias ocupam um papel central. Com o fenômeno da internet, meio que existe uma competição que você precisa o tempo todo estar em alta. Uma das ferramentas para que essa comunidade seja legitimada é justamente o absurdo, sabe? É você chegar até as últimas consequências de chocar mesmo, de criar uma espécie de escândalo, sabe? As pessoas olham e falam, caramba, isso que esse cara falou é muito absurdo. E aí é a partir desse momento que elas começam a olhar para ele como uma figura meio mística, sabe? A fala do Luiz Guilherme sobre profecias que chocam fez ainda mais sentido para mim depois que eu descobri no YouTube um pastor chamado Marcelo de Carvalho. Eu normalmente nunca fico nervoso ou ansioso para fazer uma live, nunca fico, mas essa live especificamente eu não vou dizer nervoso nem ansioso, eu fiquei um pouquinho tenso, tenso com o recado que Deus tem para você. Marcelo de Carvalho mora em Santa Catarina e é pastor no Ministério Ciência da Profecia. Ele tem mais de 200 mil seguidores no YouTube. A bandeira do Brasil não será mais verde e amarelo, ou verde e amarela. A bandeira do Brasil vai mudar as suas cores. Já mandaram fazer as novas bandeiras do Brasil. As novas bandeiras do Brasil serão vermelhas. Esse vídeo foi gravado no início de janeiro. Importante dizer que o Lula nunca propôs mudar a bandeira brasileira e nem há sinais de que ele vai tentar fazer algo do tipo, ainda que o vermelho seja realmente uma cor associada à esquerda mundialmente. Mas a fala do pastor fica ainda mais gráfica. Deus mostrou o mapa do Brasil e Deus mostrou rachaduras em todos os lugares do mapa do Brasil. Deus mostrou as árvores sendo engolidas por essas rachaduras. Significa que o Brasil será destruído. Você está ouvindo o que eu estou falando? Tem uma diferença grande entre o discurso do pastor Marcelo e o de outros líderes religiosos que eu achei nessa pesquisa. Os outros pastores falam de cenários em que Deus intervém para botar o Brasil em rumos que eles consideram corretos. Já o Marcelo descreve uma situação bem mais sombria, em que Deus decide punir o Brasil por causa da eleição. O Brasil está derrotado. Você tem alguma esperança? Eu estou matando a tua esperança hoje. Deus está mandando eu matar a tua esperança hoje. Mas eis que nesse cenário de desesperança e punição divina narrado pelo pastor, surge uma saída. Esse é o curso Como Se Preparar e Sobreviver ao que está vindo. Um curso que eu lancei no dia 2 de outubro. Diante dessa sentença que Deus deu, Deus me mandou fazer o seguinte. O curso estava concluído, certo? Mas agora, em função do novo governo, em função do que Deus mostrou, Deus colocou no meu coração fazer o seguinte. Eu vou começar a acrescentar materiais dentro desse curso. Ele tem o valor de 389 ou 12 vezes de 38 reais. Parcelado, você consegue parcelar apenas no cartão de crédito. Ou seja, o Marcelo disse que Deus vai destruir o Brasil. Mas que quem pagar 389 reais para fazer esse curso, pode escapar. Eu mandei um e-mail para o pastor Marcelo com várias perguntas sobre essa gravação e sobre o curso dele. Então ele tirou o vídeo do ar e respondeu dizendo que, na verdade, as revelações não eram dele, mas de outra pessoa. Mas veja de novo este trecho em que ele diz claramente que recebeu as mensagens de Deus. Há dois dias atrás, eu estava na madrugada. Era por volta de mais ou menos 1h30, 1h20 da madrugada. E eu recebi um recado, uma revelação de Deus. E eu vou citar essa revelação para você. Sobre o curso, o Marcelo disse que ele basicamente contém aulas de educação financeira e de cultivo de alimentos. Ele também afirmou que não tem qualquer relação com os outros pastores que eu cito aqui. Diz que sempre pregou o respeito à vitória do Lula e que nunca incitou os fiéis a se insurgir contra o novo governo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de ver vários vídeos como esse, eu perguntei ao YouTube se eles sabem que sua plataforma tem sido usada para difundir discursos religiosos que podem alimentar a violência política no Brasil. Também perguntei o que a empresa está fazendo para impedir isso. Uma porta-voz do YouTube então me telefonou. Ela disse que eu não poderia gravar a entrevista, mas que eu poderia citar as falas dela. Ela disse que o YouTube tenta equilibrar o combate à desinformação com respeito à liberdade religiosa e que a plataforma usa vários mecanismos para tirar do ar vídeos com informações falsas sobre a eleição. Mas como eu percebi nessa pesquisa, às vezes basta que um vídeo fique algumas horas no ar para alcançar dezenas de milhares de pessoas e cumprir seu objetivo. Enquanto o YouTube não tem dado conta de bloquear todos os vídeos que violam suas regras, há pessoas na comunidade evangélica usando a plataforma para alertar fiéis sobre o que elas chamam de falsas profecias. Comecei a fazer esse conteúdo aí para abrir os olhos das pessoas sobre esse engano aí da religião que muitas pessoas usam o nome de Deus para enganar as pessoas, entendeu? O Eric Ribeiro diz que virou evangélico depois de levar 10 tiros e passar 3 meses em coma. Mas em pouco tempo ele descobriu nesse universo coisas que o desagradaram. Tem pessoas que gostam de ouvir aquilo, ela quer ouvir aquilo que ela quer. Eu quero ouvir que Bolsonaro vai ser o presidente. Então a pessoa que vem com aquilo ali, ela vai seguir aquela pessoa. É isso mesmo, é isso mesmo. Você está me entendendo? Ela prefere viver num engano mesmo. Ela disse, eu quero ser enganada. O Eric diz que muita gente que chega no canal dele agradece por ele expor inconsistências nos discursos desses pastores. É triste. Tem pessoas chegando no meu canal e disseram, meu irmão, muito obrigado, que minha mãe está em depressão por causa disso aí. Minha mãe tem 84 anos e viu esse cara falando que Deus ia acabar com o Brasil. Minha mãe entrou em choque aqui. É porque, meu irmão, infelizmente, muitas pessoas não vêem o mal com essas pessoas. E a mente fica cauterizada, cara. É como se fosse um açúcar. Não tem a pessoa que é viciada em açúcar? Então quem consome esses conteúdos se avicia nisso aí. A maioria das pessoas que seguem esse povo aí tem problemas sérios, não dormem. Todo dia está sonhando com uma coisa com outra. Todo dia está tendo alucinações. No canal dele no YouTube, o Eric lista dezenas de pastores que, segundo ele, fizeram profecias que nunca se realizaram. Nenhuma pessoa é tão citada no canal quanto um pastor chamado Sandro Rocha. Nós subimos um degrau na escala Richter, eu vou colocar de emoção. Você sabe que não é emoção, mas existem algumas palavras-chave que a gente não pode usar. Sandro Rocha mora em Guaratuba, uma cidade com 37 mil habitantes no Paraná. Ele é pastor de uma igreja pequena, a Igreja do Porto de Cristo. Mas não há nada de modesto na atuação do pastor nas redes sociais. No Twitter, ele soma mais de 120 mil seguidores. No YouTube, são quase 500 mil. E seus vídeos já tiveram quase 75 milhões de visualizações. Quando eu pesquisava o canal do pastor Sandro Rocha, me chamou a atenção um vídeo que tinha uma imagem de uma explosão numa torre de transmissão de energia. Dias antes, três torres de transmissão haviam sido derrubadas em diferentes partes do país. Eu cliquei no vídeo. Quem é que está agindo? É Deus? Você não tem dúvida nenhuma. É Deus. Sandro cita a derrubada das torres como um dos sinais de uma grande mudança que estaria em curso e que, segundo ele, seria chancelada por Deus. O nosso exército não é representado por alguns generais que estão lá em cima. Eles estão perdendo o comando da tropa. Entendeu? A coisa está bem para eles, né? Está bem complicada. Entendeu? Sandro não se atém a discursos religiosos nas redes sociais. No Twitter, onde ele usa seu segundo nome, Maurício Rocha, o pastor foi um grande difusor do discurso de que Bolsonaro não deixaria a cadeira presidencial. Em 28 de dezembro, ele escreveu Como eu disse, o chefe não saiu e não vai sair. Nenhum passo daremos atrás. Antes disso, em novembro, o pastor postou no Twitter fotos dele em bloqueios de rodovias com a hashtag E Sandro Rocha foi um dos primeiros a espalhar uma das informações falsas que mais circularam em grupos bolsonaristas naqueles dias. A de que Lula tinha morrido e estava sendo substituído por um sósia. Eu perguntei ao Twitter e ao YouTube se as falas do pastor não violavam as regras das empresas. Mas elas não me responderam. Nos perfis que ele mantém nas duas plataformas, o pastor Sandro Rocha também diz fazer profecias. São dele alguns dos vídeos mais impactantes que eu encontrei nessa pesquisa. Eu vi o STF, eu vi como se fosse uma caverna embaixo, né, caverna do pirata embaixo, com um monte de barril de pólvora amarrado um no outro, com um estopim. Nessa gravação de 2020, Sandro fala com o ativista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que foi preso naquele ano acusado de organizar atos antidemocráticos. O Oswaldo Eustáquio diz que a prisão foi arbitrária e que não havia denúncias de crimes contra ele. Na conversa com Eustáquio, Sandro Rocha fala de uma suposta revelação sobre o Supremo Tribunal Federal que ele diz ter recebido de Deus. Ali explodiu uma bomba, ficou a mesma coisa, como se explodisse uma bomba atômica, assim, e fica tudo preto, queimado, e não fica nada, assim, fica só carvão no chão, né? Então essa foi a visão que eu tive, só carvão, e eu via quatro forcas e quatro pessoas enforcadas nessa forca, não? Mais uma vez eu vou dizer, não sei quem são, né, ou quem eram, quem estavam ali, eu não sei. Foi uma visão que eu tive. E o Espírito Santo frisava pra mim, dizendo assim, ó, todos acham que são três, mas vão ser quatro. Nesse trecho, o pastor fala de outra suposta revelação, essa sobre o Congresso. Desta vez ele levantava a espada e estava na posição de ataque. E quando ele entrava, ele entrou no Congresso, esse anjo, eu vi ele entrando, né? E tinha sangue no chão, eu vi sangue no chão, né? Então, no Congresso, eu vi esse anjo, um anjo de Deus, né? Um anjo de Deus. E o anjo com a espada e posição de ataque? Sim, sim. Pra entrar no Congresso também. A última suposta visão do pastor é sobre o Exército. E eu vi eles marchando e faziam um grande barulho na rua, né? E vai começar aqui no Sul, vou avisar você já, porque quando acontecer, você vai saber que eu te falei, né? Eu vou dizer mais uma coisa pra você aí. Muita gente vai morrer, Oswaldo. Vai haver uma guerra no Brasil. O Espírito Santo disse pra mim claramente, ele disse, irmãos vão matar irmãos. Teremos uma revolução no Brasil. Vai ser uma guerra. Existem grupos, grupos, escuta o que eu vou falar, está no vídeo. Se você ouvir o vídeo com atenção, você vai ouvir. Grupos armados esperando a hora pra que isso aconteça. Vamos, gente! Vamos, Deus! Explosão no Supremo, ataque ao Congresso e o Exército marchando nas ruas. Difícil não ver na fala do pastor o roteiro desejado por muitos que invadiram as sedes dos três poderes. Eu mandei um e-mail ao Sandro perguntando se essas falas não estimulavam a violência. Também perguntei sobre profecias dele que jamais se realizaram, como a de que Bolsonaro não deixaria o poder. Mas o pastor não me respondeu. Agora vai ser luta aí, você já sabe disso, né? Todo mundo, cada um no seu canto lutando aí. Agora não tem ninguém sem luta, né? Não é? Agora não tem ninguém que não vá lutar. Depois da veiculação do podcast, eu voltei a entrar em contato com o pastor oferecendo um espaço pra que ele se pronunciasse. Não houve resposta e o pastor me bloqueou no Twitter. Mas ele se manifestou numa live no canal dele. Sandro Rocha chamou nossa reportagem de tendenciosa, porca e suja e disse que ela se levantava contra a liberdade religiosa dele. Depois, no dia seguinte, ele fez outra live dizendo que nossa reportagem tinha sido orientada por algum pastor que estaria com inveja do sucesso dele nas redes. Mas não foi assim que eu cheguei ao Sandro Rocha. Eu estava pesquisando na internet por profecias sobre política e ele é simplesmente um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo no YouTube. Mas o que separa discursos de um líder religioso de ações antidemocráticas? E quais são os limites entre liberdade religiosa e a proteção ao Estado de Direito? Quando você começa a incitar os fiéis à prática de crimes, você ultrapassa os limites de uma liberdade religiosa. Porque todo direito fundamental tem como característica não ser ilimitado. Se nós temos a liberdade religiosa, nós também temos a liberdade de todos os cidadãos brasileiros de poderem contribuir com o Estado social e democrático e de direito vigente e não sofrer intimidações. Eu mandei a Celeste os vídeos dos pastores. Ela me disse que, como não atua no caso, não se sente à vontade para opinar se há crimes envolvidos. Mas ela entende que os vídeos precisam ser analisados pelos investigadores dos atos de 8 de janeiro para que se avalie se eles se enquadram na lei antiterrorismo ou em outros crimes do Código Penal. O movimento bolsonarista que invadiu as sedes dos três poderes não é formado só por religiosos, mas é inegável que parte desse movimento abraçou conceitos religiosos, como a ideia de que há uma disputa do bem contra o mal, de que coisas improváveis podem acontecer a qualquer momento e de que há uma grande trama oculta às pessoas comuns. A atuação desses pastores joga a luz num debate global sobre liberdade de expressão nas redes sociais. Como agir nos momentos em que a liberdade religiosa se choca com outros direitos? A moderação dessas plataformas deve continuar apenas nas mãos das empresas que as gerenciam?